O Executivo Municipal prossegue até ao final deste mês o ciclo de reuniões com os trabalhadores da Câmara de Setúbal. Os encontros começaram a 9 de setembro com o objetivo de transmitir aos trabalhadores algumas informações para que possam participar nas decisões da Câmara Municipal e conhecer o trabalho realizado nos seus departamentos. Pretende-se ainda receber contributos dos funcionários para que as decisões do Executivo possam ser mais bem informadas e ponderadas, uma vez que o objetivo é servir melhor as populações. A empreitada do futuro Centro Escolar Barbosa do Bocage já teve início com a instalação do estaleiro desta obra, de quase 5 milhões e meio de euros, que junta novas valências à escola básica atual de segundo e terceiro ciclos. O novo equipamento de ensino do bairro do Liceu inclui a construção de 8 salas de primeiro ciclo e de 3 de pré-escolar, além de refeitório e pavilhão polivalente, entre outros espaços. A empreitada melhora de forma determinante as condições da escola pública e valoriza o projeto educativo do agrupamento de escolas Barbosa do Bocage. Com este aumento da oferta escolar, é possível avançar para a eliminação dos horários em regime duplo. A Câmara Municipal adjudicou duas obras estruturantes para o território de azeitão no investimento global de cerca de 1 milhão e 250 mil euros. Uma delas é o Auditório de Azeitão, espaço cultural versátil e moderno, que vem responder às necessidades culturais da comunidade azeitonense. A outra é o novo mercado de brejo de azeitão, que se pretende que venha a assumir-se como um ativo valioso para a comunidade e para a atividade económica local, em particular, e do Conselho em geral. A Câmara Municipal dá as boas-vindas à comunidade educativa ao ano letivo 2024-2025, no dia 3 de outubro, a partir das 6h30 da tarde. A cerimónia realiza-se no Complexo Municipal de Piscinas das Manteigadas e conta com a participação do Presidente do Município, André Martins.